Aplausos Aplausos As vezes acho que eu sou melhor pra você As vezes acho que eu desejo de ser o melhor pra nós dois Só quero te calhar Aplausos Entre as horas e o sol da salida, é pra você valer a pena Se não agora, depois não importa, por você posso esperar Sente, programado, sente, quando o mundo acaba, não vou ter como fugir Eu que às vezes acho que não sou melhor pra você Mas às vezes acho que poderiam ser o melhor pra nós dois Só quero estar fácil pra você Entre as horas e o sol da salida, é pra você valer a pena Se não agora, depois não importa, por você posso esperar Se não agora, depois não importa, por você posso esperar Posso esperar Entre as horas e o sol da salida, é pra você valer a pena Se não agora, depois não importa, por você posso esperar Se não agora, depois não importa, por você posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Obrigado.